Ah galera, reche trevas, sejam bem-vindos ao canal Eu, você e os mistérios da escuridão Eu sou o GRP e tenho o imenso prazer de poder estar aqui novamente Junta com vocês para contar uma nova história Peço a vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e me enviem suas histórias Terei prazer em contar a sua história aqui no canal Vamos a um relato sinistro sobre lobisomem Bora pra um relato galerinha O relato de hoje foi me enviado pelo meu amigo Girião Vamos ao relato Olá GRP, boa noite Meu nome é Girião, morador de uma cidade do interior de Roraima Em 2016, tive uma experiência terrível com um amigo meu que se chamava Totias Éramos amigos de infância e nessa época eu morava numa vila diferente do local onde eu moro agora Depois do ocorrido, mudei de cidade Totias tinha ficado sumido por alguns anos Confesso que ele era estranho Era alto, desengonçado, muito peludo Tinha unhas grandes e sempre sujas Quando ele completou 15 anos, foi embora para o mundo afora Segundo a mãe dele, pra casa de parentes em São Paulo Só sei, minha amiga de RP, que ele voltou em janeiro de 2016 Para nossa terra natal Eu já era casado, tinha filhos e anos haviam se passado 30 anos para ser mais exato Com o passar dos anos, me tornei policial E depois de um certo tempo, consegui transferências para trabalhar na minha cidade Cidade pacata e muito tranquila Dificilmente havia alguma ocorrência Perigosa Era uma vez ou outra uma briga no bar Ou uma briga de casais Coisas corriqueiras Depois que Totias chegou na cidade Algumas coisas estranhas começaram a acontecer Ele estava ainda mais estranho que na época que éramos adolescentes Quando vinha falar comigo, ele se mostrava feliz Gostava de prozear E a gente sempre lembrava das nossas traquinagens de quando éramos crianças Só que quando eu perguntava sobre a vida dele fora dali da cidade Ele fechava a cara Sua expressão mudava E ele dizia Olha, Gerião, eu não tenho nada de bom para contar Sou um peso morto em cima dessa terra Não tenho esposa, não tenho filhos Só tristeza e dor Eu, como ouvido com o que ele dizia Tentava animá-lo Dizendo que ele era jovem E poderia ainda se casar com alguma moça da nossa cidade Que ainda havia tempo, nada estava perdido Mas ele ao me ver Falar assim Me olhava fixamente E eu juro que poderia ver seus olhos vermelhos feito fogo E dizia Eu voltei sim, meu amigo Mas não para formar uma família E sim para morrer aqui Onde eu nasci, cresci e vivi Até meus quinze anos Não aguento mais essa vida E peço a Deus que tenha piedade de mim E me livre desse fardo que carrego nas costas Ele assim dizia Se levantava e ia embora E eu ficava ali a pensar Como poderia ajudar meu amigo Pois eu via que ele estava sofrendo Mas eu não sabia o motivo desse sofrimento Uma semana após essa nossa última conversa Coisas estranhas começaram a acontecer nos sítios e casas mais afastadas Segundo os moradores Eles estavam sendo atacados por o que parecia ser um cachorro negro gigante Animais mortos, dilacerados Tentativas de invasão a domicílio Mas não por um ladrão E sim por uma criatura aterrorizante Eu ficava a pensar se esse pessoal não estava ficando maluco Pois afinal criaturas com as características Que uma das vítimas me deu não existiam Essa vítima era a dona Rosinha Uma senhora de idade que morava com a neta na saída da cidade Segundo ela me relatou Ela acordou com um uivo alucinante E esse barulho vinha de sua janela A casa dela não tem muros E segundo ela um fedor horrível empesteou o quarto Um cheiro de carniça Sua neta dormia sempre com ela na cama E também acordou com um barulho Então ao espiar pelos buraquinhos da entrada de ar de sua janela Ela viu o que segundo ela era um lobisomem Um cachorro alto, forte, negro Com dentes que não cabiam na boca E babava muito E parecia que estava com a respiração muito cansada Segundo ela, ela quase desmaiou ver aquilo Sua neta queria olhar Mas ela mandou ela ajoelhar e rezar E aquele animal se jogou contra a janela E depois saiu correndo para a escuridão Então dona Rosinha ligou para a polícia Eu ouvia tudo aquilo Acalmei dona Rosinha Que realmente estava muito nervosa e apavorada Observei a janela Que apesar de forte Realmente estava amassada E quatro dias depois Após esse acontecimento Somente aconteceram casos de cachorros Gatos, galinhas Com as vísceras para fora Mortos aparecerem Espalhados pela saída da cidade E nos sítios ao redor Nesse dia em questão Era meu dia de folga E resolvi ir pescar Me convidei meu amigo Totias Para ir comigo Eu vou ser sincero Apesar de eu sempre andar armado Eu fiquei com receio De que pudesse me deparar Com o tal cachorro negro gigante Sozinho Me sentiria mais seguro Se eu fosse com alguém Então como meu amigo Totias Andava tão triste Chamei ele para ir comigo E ele abriu um sorriso estranho Para mim Um sorriso meio que sacástico E me disse Claro meu amigo Eu vou com você Com o maior prazer E me disse uma coisa Que me deixou intrigado Leve sua arma junto A mais potente que você tiver Então eu disse para ele Mas para que? E ele me disse Você não está ouvindo falar Do lobisomem que anda Tacando a redondeza não? Melhor prevenir né? Eu concordei com a análise dele Combinamos de ir Às sete horas da noite E ele me disse Que me esperaria Na saída da cidade Eu achei aquilo estranho Mas eu precisava descansar E me distrair mesmo Então decidi Nem perguntar O motivo de tal atitude Minha esposa E meus filhos Estavam na cidade vizinha Na casa da minha sogra Cheguei em casa E depois de um tempo Parti de carro Peguei meu amigo Totias Na saída da cidade E seguimos rumo À lagoa Pescamos Conversamos Rimos muito E lembramos O tempo bom De criança Foi muito bom mesmo Mas quando foi dando Onze horas da noite O meu amigo Começou a suar frio Eu achei aquilo estranho E falei Vambora Você está passando mal E ele me disse Enquanto eu levantava E ia ajeitando as coisas Para colocar tudo no carro Não vamos Não vamos embora Precisamos conversar Eu achei aquilo estranho E disse Conversar o que? A gente estava falando até agora E ele me disse Essa noite meu amigo Eu preciso de um grande favor seu Eu vendo A transpiração excessiva dele Já estava ficando preocupado Então eu disse Mas que favor é esse homem? Vamos falar? E foi aí Que ele disse Não tenho muito tempo Prepare a sua arma logo A transformação Começará em breve E eu sem entender nada Perguntei Mas que transformação? E ele continuou Não conheço Mais ninguém Que seja macho suficiente Para me ajudar com isso Que não seja você Gerião Eu sou a tal criatura Que anda Passando o Brasil Transformação total Aí você atira E me mata Eu disse Eu disse Você ficou maluco? Você não é lobisomem Coisa nenhuma E eu não vou matar você? E ele desesperado Continuava Por favor Gerião Eu imploro Ninguém sabe Que eu vim com você Na pescaria Você me mata Vai embora daqui Agora Vendo a agitação dele Eu não sabia O que eu fazia Geri Pê Se eu ficava E obrigava ele A vir comigo Se eu ia embora E deixava ele ali Ele não me ouvia Mesmo com a arma Apontada para ele E disse para mim Você tem que atirar Em mim Na forma de fera Não adianta Agora eu não vou morrer E ainda você Corre o risco De eu matar você Então perguntei Se você realmente Vira um lobisomem Me diga Como e por que? E ele me disse Uma maldição Na minha família Meu pai era Meu avô era E essa maldição Tem que morrer comigo Por isso Não tive mais filhos E nesse momento Ele começou A se retorcer No chão Geri Pê Seus ossos Começaram A ser quebrados Um por um Eu observava aquilo Atônito Ele gritando Xingando E seu corpo Se transformando Pelos que iam crescendo As unhas virando garras Enquanto ele gritava De dor e desespero Eu desesperado Comecei a gritar E agora O que eu faço Meu Deus O que é que eu vou fazer? E ele me disse assim Gerião Assim que meu rosto Se desfigurar Você atira Na minha cabeça E Gerião Cuidado Existe por aí Afora Mais lobisomens Como eu Eu não sou o único Ele falava Enquanto vomitava O corpo Já não parecia Mais humano As pernas Pareciam estar Quebradas E como ele era Forte na parte de cima Meus pensamentos Foram decepados Com um grito Que Totias Deu Gerião Agora Anda Atira E eu Automaticamente De RP Atirei Um tiro Certeiro Bem no meio Da testa dele Os olhos Cor de fogo Se apagaram E eu vi Meu amigo Na forma de fera Desfalecer Ajoelhei Rezei por ele Eu tremia Eu não tenho vergonha De dizer Que eu chorei Eu esperei Ele sentado Próximo do corpo Por mais ou menos Uma hora Aos poucos Totias Foi voltando Ao normal Me levantei Caminhei Até meu carro E fui embora Deixei meu amigo Ali morto Não acreditando No que havia Acabado de ver Com os meus Próprios olhos E não acreditando Que eu tinha Matado meu melhor amigo Totias Foi achado Na manhã seguinte Por um pescador Que também foi ali Naquela lagoa Para pescar A polícia Foi acionada E claro Que eu fui Atender a ocorrência A conclusão Foi que Totias Tinha sido Assaltado E morto Pelo bandido Mas a realidade Não foi essa Eu sei E agora Vocês sabem Sei que parece Surreal demais Para se acreditar Eu que estava lá Vivenciei Até o Rúdio Tem pesadelos O fogo vermelho Dos olhos De Totias Se apagando Com o tiro Certeiro Jamais Sairá Da minha mente E eu não contei Nada a ninguém Nem mesmo A minha esposa Eu não me importo Se as pessoas Do seu canal Vão acreditar No meu relato Ou não Eu apenas Me sinto aliviado Eu Um homem Um homem da lei Racional Tive que aprender A conviver Com o irracional Que se deparou No meu caminho Mesmo que no anonimato Compartilhei esse peso Que carrego Com outras pessoas Nunca mais Se ouviu falar Sobre o lobisomem Naquela região Novamente Graças a Deus Eu mudei Para a cidade vizinha E nunca mais Voltei Naquela lagoa Novamente Obrigada por contar Meu relato Minha linda amiga De RP Fica com Deus Bom Galera Ashtrevas Essa foi A nossa história De hoje Sinistra Sinistreng Sinistras Agradeça Ao escrito Girião Que muito Gentilmente Compartilhou A sua história Comigo Um Ashtreva Beijos Meu amigo Girião E se você Gostou Se inscreve No canal Deixe O seu like E me envie A sua história Eu contarei Com prazer A sua história Aqui no canal Ative O sininho Assim Vocês poderão Sempre receber As notificações De vídeos Recados E lives Postados No canal O e-mail Do canal Caso vocês Queiram Me enviar relatos É Eu Você E os Mistérios Da escuridão Arroba Gmail Ponto com Tudo em letra Minúscula E sem nenhum Acento Pessoal Ou vocês Podem me enviar Pelo zap Ou pelo facebook Do canal Que está GIP Grazi Lembrando que Na descrição Do vídeo Abaixo Vocês vão encontrar Todos os links Citados Acima Quero fazer um convite A vocês Participem da live Comigo Todo sábado Às 20h Onde eu conto Relatos verídicos Ao vivo Onde conto Também os contos Da minha prima Escritora Jéssica Rebouças Onde trago Para vocês Notícias Mundiais E curiosidades E interajo Com vocês Meus amados E amadas Escritos E inscritas Do meu canal Conto Com a ilustre Presença De vocês Lembrando Meus amores Que todo o trabalho Realizado por mim E minha equipe É feito com amor Carinho E imensa dedicação Para vocês Sem vocês Isso seria impossível Então a vocês Meu mais fraterno Obrigada por tudo Um resto Treva beijos A cada um De vocês E até A próxima história